É a hora do sétimo bloco do seu programa Domingo Romântico. Na última quinta-feira, comemoramos o aniversário de 66 anos de idade do saudoso cantor britânico Fred Mercury, em sua homenagem ao Queen, no Brasil, Walk of My Life. Na última sexta, comemoramos o aniversário de 61 anos do cantor e compositor Norris Albert, dele, Feelings. E mais, com homenagem ao radialista Ricardo Loureiro e ao seu Estrada 55, e também a Lê de Lê, Edu Jorge e Jorge Medeiros.